A medida de cooperação econômica no governo se apoia da empresa no trabalhador CIRA, governo do Instituto Nacional de Segurança Social. Há o registro da empresa CIRA no apoio do governo durante o fulano de novembro e dezembro e no fulano de janeiro e no fevereiro. O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão lançou no dia 27 de outubro. Efetivamente, o registro da empresa é dia 4 de outubro. Agora, o registro é no município de Cirocópolis. O benefício é para a companhia. O setor é informal. O serviço é que o condutor de Fuan Sancer tem que ir a resistir. O nosso programa é para a companhia, para incluir a Cirocópolis. A Cirocópolis tem que ir a resistir e fazer o estabelecimento. Quando o registro é para a Cirocópolis, a Cirocópolis é o pagamento do processo. O registro é para a Cirocópolis. O registro é para a Cirocópolis. Dados do Ministério da Solidariedade Social. A Cirocópolis é o Instituto Nacional de Segurança Social. O Ministério da Finanças, o Fundo de Covid, o pagamento do processo. O registro é para a Cirocópolis. Quando o registro é para a Cirocópolis, o registro é para a Cirocópolis. O registro é para o processo de pagamento. Apoio da Empresa no Trabalhador Cira, Governo Livros e Ministério Coordenador Assunto Econômico, no Ministério Solidariedade Social na Inclusão, Lança-Ona e Fulan Outubro Livar. Recuperação Econômica da Companhia no Trabalhador Cira, Governo Prevê Tocon Hat Nulo Resin. Resolução Governo Número Ruan Nulo Resinualu Barra Ruan Ruan Nulo, aprova-se o Conselho Ministro. E a quarta, Lauren Sanulo Resincia Fulan Agosto Livar, com a medida curto prazo para mitigação, impacto, crise e economia. Rodinuné cria apoio necessário para a recuperação econômica. Apoio nesse fobo a Trabalhador Cira nebe Serviço e a Instituição Privada, mas bela inclui a Trabalhador Cira nebe Serviço e a Instituição Pública. Trabalhador Cira nebe se retan apoio ne, bem ir a resista ona e o Instituto Nacional Segurança Social, notama ona e o Sistema Fiscal, anessan dispensa parcial ba contribuição cada fulan ba Segurança Social. Apoio nebe Governo fobo a Trabalhador Cira durante fulan rat, se vai direta conta bancária cada trabalhador. Decreto-Lei Número Ruan Nulo Resinualu Barra Rejunrua Ruan Nulo, para apoio à recuperação econômica. Para a empresa no Trabalhador Cira, chefe Estado promulga ona e a fulan outubro liba. Gasparinha Souza, Dilma Suzete, GMN.